Sede própria do popular Centro Recreativo Operário, fundado a 1º de maio de 1929. Vários jogos ao ar livre e de salão, além de um ótimo bar, proporcionam um agradável passatempo aos 250 sócios do Recreativo Operário. A atual diretoria, reunida na Secretaria do Centro. Esse jazz toca nos animados bailes e festas promovidas regularmente nos salões do Centro Recreativo Operário. O imponente edifício da Casa Ambrógio Marguti, de Marguti e Irmãos, importante organização comercial que se orgulha de ser a mais antiga da cidade, pois a sua fundação data de 1895. Este grande estabelecimento, com comércio de secos e molhados por atacado e avarejo, ferragens e louças, armarinhos, chapéus, calçados, miudezas, é também agente do querosene e gasolina Motano. A firma vende também materiais para construções, possuindo um grande depósito de festas para esse fim. Depósito de madeiras aparelhadas para revestimentos, esquadrias, assoalhos, portais, etc. Um aspecto dos fundos da casa comercial, por onde se pode fazer melhor ideia das porções do grande edifício. Na Praça da Matriz, ergue-se a casa do Sr. João Marguti, um dos benquistos sócios da firma. O armazém de secos e molhados de Augusto Belomi, rua Monteiro de Barros, 425, é muito popular e benquisto pela população de palmeiras, que nele encontra o melhor sortimento em fazendas, chapéus, louças, ferragens, gêneros alimentícios e bebidas finas, nacionais e estrangeiras. Também a casa Joaquim Mendes, rua Coronel Filho, com comércio de louças, ferragens, miudezas e vinhos nacionais e estrangeiros, é uma bela e honrosa tradição do comércio de palmeiras. Na casa Isaac, os palmeirenses compram baratos, chapéus, calçados, roupas feitas... Localizado no Oeste Paulista, o município de Palmeiras é hoje também um importante centro de progresso comercial e agrícola do Estado de São Paulo. Cidade tipicamente brasileira, sua história remonta ao século XIX, com a antiga povoação de Santa Cruz dos Valérios, transformada no ano de 1894 em sede da comarca de Santa Cruz de Palmeiras. Sua população rural, urbana, de 2.700 aproximadamente, perfazendo um total de 16 mil habitantes. A construção de uma empresa tem sido constante e objetivo de seus filhos, que com justificado orgulho, acompanham o crescente progresso de Palmeiras. A parte de sua ótima situação econômica, cuida-se ainda de levar o nível... A instituição primária tem neste grupo escolar um magnífico exemplo. Os recursos educacionais para a formação de uma mocidade sadia física e mentalmente, são ali encontrados. Essa esplêndida piscina com os meninos estudantes. As modernas olarias são, sem dúvida, outro índice do grau de prosperidade em que se encontra o município, onde novas construções vão surgindo diariamente. O processo adotado para a fabricação do material necessário é dos mais perfeitos. O processo adotado para a fabricação do material necessário é dos mais perfeitos. A fonte de riqueza do município, as criações de gado em Palmeiras são notáveis pelas suas qualidades e suficientes para as necessidades locais. O café, o ouro verde da exportação brasileira, ocupa lugar destacado na economia da região. A cultura do algodão assumiu tal desenvolvimento nos últimos anos, que em 1942, o município de Palmeiras ocupava o segundo lugar na produção estadual. Modernas aparelhagens permitem o beneficiamento do algodão, até o seu coviniente enfardamento. Modernas aparelhagens permitem o sectoral das outras coisas. Graças ao excelente clima, a citricultura desenvolveu-se de forma extraordinária no município, tornando-o umbres do estado. O tratamento da laranja desde a colheita, lavagem, seleção e acondicionamento é meticulosamente executado, permitindo a obtenção de um elevado padrão de qualidade. A máquina é aplicada inteligentemente em auxílio do trabalho manual. A máquina é aplicada inteligentemente em auxílio do trabalho manual. Localizam-se nas imediações da cidade inúmeras granjas-modelos. A avicultura está se desenvolvendo de maneira auspiciosa. Modernos e bem cuidados aviários favorecem a seleção de esplêndidos espécimes da raça legorna. Música Palmeiras oferece motivos pictóricos de inestimável valor. Recantos onde a população da cidade vai repousar as fadigas de sua luta diária. Vão-se desenvolvendo as culturas do município. Surgem novas indústrias. Mas a cidade conserva a sua afeição romântica que lhe justifica o nome. Vão-se desenvolvendo as culturas do município.